Temos a reunião já tarde, não é bom a gente falar antes das coisas acontecerem, mas temos a reunião já tarde com a equipe econômica, onde o Vasco foi convidado para discutir também uma coisa que interessa a todos vocês, é o homem, a mulher, policial rodoviária federal, policial federal e polícia penal. Aqui está a Tânia, está o maiorino aqui da PF e está o Vasco. Os três estão convidados a participar de uma reunião já tarde com a equipe econômica. Algumas injustiças acontecem em nossas vidas, reconheço, não quero me eximir de responsabilidade e nós temos que buscar corrigi-las. Se Deus quiser, teremos uma reunião bastante profícua já tarde, onde possamos atender a todos vocês. O Vasco me convidou para a formatura de vocês, dia 22. Eu vou ter dois períodos de folga esse ano. Cinco dias agora é o Natal e cinco dias depois. E não estou reclamando, não. A missão, eu fui atrás dela porque quis. Eu vim candidato porque quis. Dei azar, ganhei. Vou ver se é possível compor, que é uma satisfação muito grande estar no meio de vocês.